Música Esse ano eu estou aqui, é a segunda vez que eu estou no festival e esse ano eu estou com a terceira parte da minha trilogia da Bicha Preta o nome desse curta é O Arco do Tempo e se trata das experiências negras, gays, periféricas ligadas a questões que atravessam tempo, ancestralidade, futuro, presente, espaço corpo, gênero era muito importante para mim pensar em um processo de criação que fosse muito ligado ao documental, ligado ao realismo, ligado ao cotidiano mas também um pouco da representação da poesia que existe dentro do processo de criação de identidade que a gente passa como homem negro, como mulher negra, como pessoa LGBT negra e partiu desse lugar de criar um filme que pudesse ser esse híbrido entre corpo e mente, entre corpo e mundo então eram muito as questões de hoje como a gente está sentindo as questões que estão sendo colocadas para a gente agora então era muito dessa urgência eu acho que é importante demais assim porque para mim a primeira coisa que eu penso quando eu estou com um filme é que que bom que ele vai ser exibido, sabe? quando ele é selecionado para um festival porque para mim conta muito mais a possibilidade de levar o filme o que ele fala para a maior parte de pessoas possível e estando aqui nesse lugar não só aqui, mas as artes, o cinema que é majoritariamente branco eu acho que é importante porque a gente foi obrigado a se colocar em uma posição de enfrentamento que polarizou a nossa sociedade e que distanciou a gente de coisas pequenas como de uma simples conversa, sabe? tipo, uma conversa que você pode ter sem se exaltar sem que as coisas externas influenciem algo que pode ser resolvido com o diálogo então, para mim é muito importante trazer essas mensagens não só para meus irmãos e irmãs negras mas também para as pessoas brancas porque o racismo não é nossa culpa, sabe? então, mais importante do que falar para os meus irmãos e irmãs que nós estamos juntos e tal é falar para essas pessoas que são as responsáveis pelo nosso sofrimento que existem outras formas de pensamento que nós estamos abertos a diálogo, sabe? existe toda uma radicalidade em torno desse processo entre brancos e negros mas eu acredito muito nessa democracia racial então, o filme parte desse momento desse momento, desse lugar de ok, a gente já sabe que a gente já está, tipo, no limite mas será que a gente não poderia sentar e ter uma conversa, sabe? então, era muito por esse lugar, assim para esse filme, eu tentei buscar ancestralidade no único lugar que eu acredito que ela esteja quando eu penso em ancestralidade negra eu penso no candomblé por mais que exista todo o preconceito em torno do que o candomblé é e do que ele significa eu acho que a gente não pode chegar um conhecimento da nossa identidade negra que foi roubada da gente a gente não tem esse processo identitário histórico, sabe? a gente não sabe de nossos antepassados o candomblé é esse lugar mais próximo dessa história oral que a gente vai chegar então, é meio que tentar desconstruir um pouco dessa imagem, sabe? tipo, porque eu mesmo não sou iniciado no candomblé mas eu não posso deixar de me sentir e ser influenciado pelo que ele representa então, para o filme eu tentei resgatar essas coisas com algumas, algumas trucagens eu peguei sons ligados a candomblé, berimbau a cultura afro e tentei mesclar com elementos futurísticos de ficção científica em torno dessa questão de afrofuturismo porque era uma tentativa de tentar criar essa textura nova esse candomblé do futuro, sabe? esse corpo do futuro pensando nesse processo de identificar nossa identidade e de utilizar então, o som do filme traz muito isso a montagem que eu tentei buscar uma coisa diferente eu estava meio cansado da tela eu acho que a tela do cinema é tão grande existem tantas possibilidades que para esse filme eu já tinha segurança de que iria ser exibido pelo menos uma vez então, eu pensei, eu vou usar então, eu fiz uma estrutura de montagem com uma janela diferente então, essas questões que era uma nova forma de pensamento de cinema que eu queria trazer assim, tipo... uma nova forma de pensamento isso que ele está Glenn